Olá, novo consultor Tapaué. Nesses últimos meses houve uma mudança no site de pedidos e eu estou fazendo esse vídeo para orientar vocês que estão chegando na empresa, como é que vocês fazem os seus pedidos da Tapaué. Então, nossa distribuição, estou falando da Bahia, nossa distribuição é a Bahia. Então, você vai entrar aqui no Google, em busca e escrever pedidos Tapaué Abaete. E você vai pesquisar. Você pode entrar diretamente no site aqui da Tapaué Brasil ou você pode entrar aqui no da empresa. Mas esse daqui tem que direcionar, eu aconselho direto por esse daqui. Clicando aqui, ele vai abrir esse site. Então, como eu já estou alongada, deixa eu sair aqui para vocês verem. Então, aí aqui ele vai pedir para você selecionar a sua distribuição. No meu caso aqui já está a distribuição que é da Bahia. Se você for de outro estado, esse vídeo também serve, você seleciona aqui o estado e manda e acessa. Então, aqui, novo consultor, você recebeu um código e recebeu uma senha para acessar o site de pedido. Você utiliza esses dados para poder acessar, tá? Então, aí aqui a gente digitou o código. Vou entrar na outra página que eu já entrei. Pronto. Aí você digitou a sua senha, você entrou aqui no site de pedidos. Nessa primeira página aqui, você tem as promoções da semana, tem umas ofertas, tem umas pré-vendas, umas oportunidades, tem a semana que está ocorrendo, entendeu? E vamos lá. Aqui tem pedidos, que é justamente aqui essa página onde nós estamos. Alteração de pedido, é porque eu já digitei um pedido, mas você entrando quando vai aparecer o nome novo pedido. Incentivos de atividade é o brinde que você conquista esta semana. Deixa eu entrar novamente, porque como eu tirei naquela hora, a página saiu. Peraí. Não alterar pedido? Não. Pronto. Aí voltamos aqui. Aqui é o incentivo que você vai conquistar se você atingir o pedido, né? Atingindo o mínimo, vai conquistar esse e atingindo o primeiro nível, você compra essa tigela. Não vou me aprofundar a essas assuntas, não. Então, aí aqui você tem os produtos, é a revista, a vitrine virtual. Clicando aqui, mostra a vitrine virtual. Você pode. Clicando aqui, você vai ver a revista do consultor, que informa os incentivos de cada semana. Promoções. É o que você vai ganhar ou comprar na semana que estamos. No caso, nós estamos na semana 40 de 2019. Comunicados. Comunicados. Aqui é onde fica a lista de acessórios de tampa, presentinho, que você compra para poder presentear seus clientes. Então, documentos. Aqui é onde fica os boletos. Os boletos. Fale com o distribuidor. O distribuidor. É um local que você pode enviar o e-mail para o distribuidor. Mas eu aconselho que você pegue o e-mail específico do setor que você quer falar, porque é mais rápido. Aqui são os dados pessoais, caso você queira alterar. E-mail, telefone. Então, esse iTube aqui é muito importante para você que está chegando, tá bom? Ele é uma plataforma da Tapawé que ocorre os treinamentos online. É muito importante esse treinamento. Você vai conhecer sobre os produtos, vai saber vender e indicar o produto correto. Para não acontecer que você venda um produto que não atende a necessidade do cliente, né? Então, aí aqui as outras informações. Vamos lá. Alterar pedido, no seu caso, seria novo pedido. Aí você vai entrar. E aqui é o lugar onde você coloca o código do pedido. Você vai gravar a quantidade. Vai aparecer aqui embaixo o que você quer. Ver os brindes é o que você vai ganhar ou comprar. Excluir pedido, caso você desista, você manda excluir e gravar a exclusão. Se você não mandar gravar, o pedido é faturado. Ofertas da hora. São as ofertas que aparecem na Tapawé que você tem a opção de comprar e o estoque é limitado. Já, já eu entro nela. Deixa eu terminar. Pagar com boleto. Essa opção é para quem escolheu a opção de pagamento antecipado. Se o seu pagamento, você escolheu para receber o boleto na sua caixa, você não precisa clicar aqui. Só para quem vai pagar antes de receber. Pagar com cartão. Essa é a modalidade de pagamento que escolheu para pagar com cartão. Lembrando que você não tem a opção de escolher a mudança, mudar para cartão de uma hora para outra. Se você pede para mudar, você não tem como voltar mais para boleto. E isso tudo é feito com o financeiro. Você não pode fazer por aqui pelo site. Tem que ser orientado por eles. Então, vamos lá. Essa é a oferta da hora. No site aqui aparece o clube de oportunidade. Quando você indica alguém, a Tapawé disponibiliza para você alguns produtos com descontos imperdíveis que você conquistar na semana da vitrine seguinte. Então, aí aqui tem as ofertas, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem aqui. Vou colocar dois. Vou comprar dois. O porte desse aqui de faca. Aí aqui você marca. Essas ofertas, elas são limitadas. A quantidade reduzida não é sempre que você consegue pegar. Então, abrir o site rapidinho. Vai lá e já grava seu pedido. Então, aí pronto. Lancei. Aqui vamos clicar em finalizar pedido. Vai aparecer os incentivos e lembrar para você quando você passar do incentivo das 12 semanas que você vai ser um consultor veterano. Você vai começar a comprar os produtos quando você atingir o nível de venda. Nesse caso, se eu vender 630 e 8, 630 eu acho. Eu tenho direito a comprar esse produto aqui por 50 reais. E se eu atingir o mínimo, 300 reais, 330 eu acho, eu conquisto grátis esse Quick Shake. Vamos lá. Confirmo o pedido? Sim. Confirmei. Esse é Tuper. É um Tuper. Esqueci o nome. É um programa da Tapaué. É Tuper Top. É um programa da Tapaué. Quando você atinge o valor de venda, de pedido mínimo, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, vai aparecendo nessa tela uns produtos que você vai ter direito a comprar. Nesse caso, apareceu para mim essa Star Wave. Eu não tenho interesse. Eu não vou marcar. Se eu tivesse interesse, eu marcaria. Tá vendo que eu só tenho direito a 1, pelo valor que eu vendi. Vamos lá. Então, você vai finalizar, clicando aqui, finalizar e sair. Se não clicar ali, você vai perder tudo que você gravou. Pronto. Gerou isso aqui. Você gravou o seu pedido. Você pode salvar em PDF ou imprimir. Esse aqui é o seu pedido. Tá? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pode fazer nos comentários que eu vou responder. Com o maior prazer. Com o maior prazer.